ali galera no cantinho do portão, olha a moradeira aí, olha lá, olha lá, ela vai saindo se esquivando, é uma bota jararaca meu, uma jararaca marrom, ela vai se esquivando, ela tá aqui na espreita aqui pra pegar os pássaros, as rãs, que fica aqui, cadê ela aqui, vamos chegar perto dela um pouquinho, ela vem perto dela, vou tentar mostrar ela mais de perto pra vocês verem, olha lá, ela se esquivando, dá vendo, ela já tá assim, ela é nervosinha, essa espécie é nervosinha, elas é tipo assim, não gostam muito, elas são muito amigáveis não, olha aí, ela vai se esquivando, saindo, olha lá, vai embora, surrateira, e é isso aí, é o lugar propício pra elas, né, embora, ela não tá convidada a morar aí, mas deixa ela morando aí, mora aqui no jardinzinho aqui, ó, o cenário perfeito pra ela, né, pedras, plantas, comida à vontade, deixa eu ver gelada aqui, ela já se embrenhou ali, né, lá, tá lá no cantinho, ela se confunde com o cano de água, é isso aí.